Na Bulgária, os produtores de tabaco vieram para as ruas. Cerca de 200 agricultores protestam contra as tabaqueiras, que acusam de baixarem o preço de compra façam ano anterior e de não cumprirem os prazos de aquisição da colheita de 2013. Se o tabaco não for comprado rapidamente, os produtores receiam que a qualidade dos cigarros deixa desejada.